Bom dia galera, boa tarde galera, esse vídeo eu vou mais uma vez explicar, não vai nessa conversa de que não existe partido de direito no Brasil, faça-me um favor, tem pessoas que vem dizendo que o PMDB é de esquerda, faça-me um favor galera, um partido que foi criado pela ditadura militar brasileira, seria de esquerda, se fosse assim podemos dizer que a ditadura era comunista, de esquerda, porque se ela criou a própria oposição, então, didaticamente falando, eu fico ouvindo, igual ouvindo um vídeo do Cidadão X, que eu vou deixar na descrição, uma mulher chamada Silvano, eu acho que é isso, falando que a culpa do Brasil estar nessa causa é de esquerda, PSDB é de esquerda, PMDB é de esquerda, não sabia que a bandeira da esquerda, essa é sub-serviente ao tio Sam não, não sabia disso não, é lógico, falando ironicamente, porque o que é basicamente esquerda e direita? a esquerda, a esquerda, são todos aqueles que defendem a queda do status quo, que no Brasil é as oligarquias e os oligopólios, e quem é bajulador das oligarquias e oligopólios, é a direita, portanto, o Brasil nunca teve um governo de fato de esquerda, o mais parecido que foi, entre aspas, foi o PT, que ainda manteve algumas bandeiras de esquerda para pacificar o povo, mas na verdade, ele é um partido de sempre, a partir do momento, a partir do momento que se aliou a escória política brasileira, no que eu falo, no tocante a se aliar a Sarney, a Colo e companhia alimentada, abandonou as bandeiras originais de esquerda, e passou a ser um partido de centro, didaticamente falando, por Youtube não vir e desmonetizar esse vídeo, espero que todos gostem desse vídeo, compartilhem-se nas redes sociais, comentem aí, verifiquem se vocês estão inscritos no Ciências Humanas TV, e falou! Tchau, tchau!